Música Porque nós vamos falar hoje do grande número de aquitas Que estão sendo ou abandonados Ou doados sem nenhum critério na escolha da família As pessoas às vezes estão se desfazendo Descartando seus cães, aquitas Porque não conhecem o temperamento Não sabem lidar com ele E como não conhecem o que envolve o mundo aquita Então ao invés de levar para os seus lares uma alegria Elas levam uma dor de cabeça Elas levam um problema E isso é muito triste Então vamos falar um pouquinho sobre isso Aí vamos falar a respeito do cão aquita Que é um cão com despertamento instintivo Que rastreia o comportamento do seu tutor De acordo com o estado emocional do seu tutor E que para isto, para que isto ocorra Ele é um cão que precisa ter o temperamento equilibrado Mas não só o dele Já o da mãe, já o da avó, já o da bisavó E da tataravó São quatro gerações de cães equilibrados Que reconheçam instintivamente O tutor, o amigo do tutor O estranho e o intruso Ele tem que reconhecer por instinto Essas quatro categorias de pessoas E como um cão pode reconhecer instintivamente O amigo do seu tutor Se ele vive 24 horas do dia Numa baia Se relacionando com um pote de água Ou se ele sai dessa baia Só para ir tomar um solzinho rápido e voltar Como é que este cão vai reconhecer O estado de emoção do seu tutor Se ele não conviver com esse tutor Próximo ao tutor Puxa Soraya, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso Que é importante o convívio familiar Para que um cão, a quita Tenha a sua essência despertada E se ele tiver a sua essência despertada E for conduzido a um lar Onde a estrutura daquele lar Estiver adequada ao temperamento Que esse cão tem Se ele tiver um instintivo alto Altíssimo, moderado ou baixo Isso precisa ser adequado A estrutura do lar Para onde ele vai Se não houver uma adequação perfeita Esse encontro não acontecerá E vai acontecer o que? Vai acontecer conflito Então gente Isso infelizmente tem acontecido muito Quando a indicação não é bem feita A condução não é bem feita O reflexo está aí Então há quitas abandonados Há quitas doados Há quitas que não estão Os tutores não estão sabendo reconhecer os sinais Que eles estão emitindo Mas a culpa não é do cão Então nós temos que entender Que a quita Não basta ser um lindo A quita por fora Se ele não tiver por dentro A essência Do cão samurai despertado E se ele for um cão Que tem a essência do samurai despertado E for para um lar Onde ele não vai ser compreendido Então um grande problema Estará instaurado naquela família Então fica aqui um alerta Para vocês que estão buscando A quita para os seus lares Vocês precisam encontrar cães Cujo temperamento como indivíduo Ou seja, aquele filhote como indivíduo Tenha um temperamento que combine com o seu lar Ah, sorar, mas o que é isso? O que é isso? Estrutura de lar? Gente, é simples Nós temos aqui um exemplo Uma estrutura de lar Onde a pessoa não tem filhos Mas quer ter um filho no futuro Qual é o tipo de temperamento Que esse a quita precisa ter? Depende Se for um casal que gosta de esporte De correr Se é triatleta Se é um casal dessa maneira Muito provavelmente Uma quita para essa pessoa Não será muito indicada Agora Se esse casal For um casal mais tranquilo Mais caseiro Gosta de viajar assim Mas gosta de ficar numa pousada Um lugar mais tranquilo Mais calmo Aí essa pessoa Essa estrutura familiar Tem perfil para ter uma quita Puxa Soraya Mas e se eu tiver criança pequena? Eu posso ter uma quita? Pode Inclusive tem um vídeo E uma live Onde eu falo sobre Aquitas e crianças No YouTube Vocês vão encontrar Esse vídeo meu E no Instagram Tem live lá no IGTV Tem também live falando sobre isso É possível Mas é preciso que saiba Reconhecer O perfil da sua criança Para adequar o perfil Daquele animalzinho Daquele filhote E se eu for uma família De adolescentes Tenho muitos amigos Adolescentes Entram e saem É possível também Depende do perfil Do temperamento Daquele filhote Há que se conhecer Profundamente Cada filhote Como indivíduo E conhecer a mãe E conhecer o pai E conhecer os avós Para ter certeza Daquilo que nós esperamos Enquanto temperamento E enquanto comportamento Sob este temperamento ativado Então Vocês só por aí Dá para ter uma ideia Que não é tão simples assim Ter um aqui Adequado em casa Não é muito simples Então Procurem sempre Informar Se informem Busquem essa informação Sob este cão Que você está buscando Porque Em primeiríssimo lugar Quando nós Enquanto criadores Da raça Pensamos em entregar Um filhote Obviamente Que nós pensamos No bem estar Desse filhote Claro E aí Nós pensamos Em entregar Um filhote E manter Aquela família Segura Nós queremos Entregar Algo que seja Uma felicidade Para essa família E que este cão Se torne Estável Que ele não seja Um cão Instável Então É muito importante Só que aí Aí chega a parte Do contrário De tudo isso aí Que eu falei E sabe o que acontece Gente Acontece que Se o cão É incompreendido Ele é o primeiro Que sai Daquela casa É ele Que é colocado Na rua A qualquer preço É ele Que é descartado O mais rápido Possível Porque aí Ele se tornou Um perigo Para a família Então gente Nós entendemos Que esse cão Realmente Não vai ter condição De ficar nessa família Mas muito mais Nem nesta E nem em uma outra Tão facilmente Há que se procurar Então Aí um lugar Onde esse cão Possa ficar E é muito difícil Isso acontecer A responsabilidade Do criador Na entrega Desse filhote Com relação A segurança Da família É grande Então vocês percebem Gente A onda de problemas Que se instala E se instaura Quando um filhote É colocado De uma maneira Equivocada Olha Tomando todos Os cuidados Ainda assim Existe uma possibilidade Mesmo que remota De que isso ocorra Imagina se não Tomarmos cuidado Aluno Então É preciso tomar Providências rápidas Perto De uma ação Necessária Para que os cães Encontrem Os seus lares Então você Então você Que procura Um Akita Se informe Busque Pesquise E Pergunte Lá no seu coração Se é isso mesmo Que você busca Para o seu lado Tá bom? Fica aqui Uma dica Para vocês Gente Um cão www.moradadosursos.com.br Ebook Código Akita Tá lá no menu Gente É só entrar e baixar E é um livro Um ebook Muito completo Tem coisas ali Preciosas Que vocês vão gostar De saber Tá certo? Se vocês tiverem Mais dúvidas Deixem nos comentários E nós vamos Responder para vocês E uma coisa Temos o nosso canal No Youtube Canal Morada dos Ursos Dá uma chegadinha lá E Segue a gente Um grande beijo Fiquem com Deus Saudações Akiteiras